Olá, sou Pablo Vilhaverde, especialista em demonstrações de produtos Varna e hoje estou aqui para lhe apresentar as principais prestações da 333R2. A roçadora 333R2 caracteriza-se por ser uma máquina muito robusta e durável, perfeita para tarefas de desbaste complexas e trabalhos exigentes. A 333R2 é muito fácil de ligar, graças à sua bomba de combustível que foi projetada para esse fim. O seu motor mantém-se sempre protegido, uma vez que inclui um protetor metálico muito resistente. Além disso, dispõe de um filtro de ar que permite uma importante poupança na sua manutenção. O equipamento de corte da 333R2 pode ser utilizado tanto com uma lâmina como com uma cabeça de corte. Esta roçadora destaca-se pelo seu conforto de utilização, mesmo em longas jornadas de trabalho.